Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre o Asta e o seu poder. Tudo o que ele passou até o momento em Black Clover, a sua jornada ao lado do ser que vive dentro do seu interior. Vamos falar hoje o que pode acontecer quando o Asta está tentando dominar tudo o que vem do outro mundo. E o poder total da antimagia. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, o seu gostei aí embaixo é muito importante. Vamos tentar cumprir a meta de 6.843 likes nesse vídeo de hoje. Também conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui, vai ser muito bem-vindo na nossa família. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira pergunta vem do Killer Bee. Dan, será que o demônio do Asta não deu mais poder porque isso poderia matar o Asta? Amo o seu trabalho. Olha, muito obrigado por curtir os vídeos aqui do canal, eu fico muito contente que você esteja gostando. E eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando todas as nossas séries, muito obrigado de verdade. Agora sobre a sua pergunta, sim, próxima pergunta. Não, tô brincando. Sim, eu acredito realmente que seja isso, que ele não deu mais poder pro Asta porque isso realmente tiraria a vida do garoto em algum momento. E se o Asta acabasse perdendo a sua vida, o demônio ia perder o receptáculo. Basicamente, como eu já disse em alguns outros vídeos aqui do canal, eu acredito que o corpo do Asta precisa se acostumar completamente com a antimagia. Ou seja, o seu corpo ainda não é apto pra receber totalmente o poder do ser do outro mundo e basicamente foi isso que o próprio ser falou. Acontece que o braço do Asta foi capaz e, como eu já disse, eu acredito que ele é capaz de fazer aquele acordo e receber o poder naquele seu braço. Porque ele sempre estava utilizando o poder demoníaco naquele braço. Esse era o braço que sempre vivia envolto pela matéria de antimagia quando o Asta ativava sua transformação primária. Desde que ele perdeu o controle pela primeira vez na Floresta das Bruxas, sempre aquela transformação que ele vem usando e a gente viu que ele passou por muitos treinamentos pra fortalecer o seu corpo e suportar mais aquele poder. Pois quando o Asta se transformou pela primeira vez, vocês podem lembrar que ele tinha um certo limite de tempo pra usar novamente aquela transformação e foi por isso até que ele não conseguiu usar mais no teste de seleção. Então basicamente isso, o Asta foi treinando cada vez mais pra suportar aquela transformação que ele já conhecia. Ele não conhecia uma outra transformação de antimagia e não sabia que ela podia fluir pelo seu corpo, então ele focou apenas naquele braço. E ele então atraia a antimagia pro seu corpo, assim como o demônio empurrava aquele poder pra que ele pudesse receber. E o Asta fazia isso se focando apenas no objetivo que ele conhecia, a transformação em seu próprio braço. Então graças a isso seu corpo se fortaleceu o suficiente pra que ele pudesse conseguir uma transformação completa ali. E o demônio sabendo disso deu a ele o seu poder. Mas a gente viu que o Asta ficou muito esgotado por usar aquele poder e 100% daquele poder era tão forte que o Asta novamente voltou até um tempo limite. Agora ele só consegue utilizar por 50 segundos e a gente ainda não sabe se ele vai conseguir utilizar os poderes que ele antes já conseguia. Ou se pra isso primeiro ele vai ter que fortalecer o seu braço pra usar por mais tempo. Mas o que a gente sabe é isso, o corpo do Asta não é forte o suficiente pra dominar a antimagia. E aquele poder deixou ele tão esgotado que se ele acabasse forçando um acordo total ele poderia sim perder sua vida. Agora sim, vamos pra próxima pergunta. A pergunta agora é do Emmanuel Marques que é bem ligada com a pergunta anterior. O Asta está próximo de alcançar o seu modo demoníaco completo? E assim como a pergunta anterior eu acredito que sim. O Asta já deve estar bem próximo de conseguir entender pelo menos aquela transformação. E assim conseguir chegar a um modo demoníaco completo por mais que não seja 100% do poder demoníaco. Seria algo muito parecido por exemplo com o Midori Edboko no Hero Academia. A gente sabe que o garoto até hoje ainda não é capaz de utilizar 100% do One For All. Mas ele conseguiu dar um jeito de utilizar aquele poder em todo seu corpo. E eu acredito que vai ser mais ou menos o que o Asta vai fazer a partir de agora. Ele já tem o seu braço de anti-magia que foi o braço que surgiu do acordo. E ele entendendo o que eu acabei de explicar pra vocês na pergunta anterior. Basicamente ele seria capaz de saber que pode utilizar todo o poder demoníaco em seu corpo. Que ele pode, na verdade ele deve fazer com que a anti-magia flua completamente pra que um dia ele pudesse conseguir a transformação completa. Então sim. O modo demoníaco que a gente conhecia anteriormente que ainda não era transformação real 100%. Pode voltar a aparecer agora de uma forma diferente. Pode ser que o Asta passe a utilizar ela fluindo da anti-magia por outras partes do seu corpo também. Porque a gente sabe que pelo menos de acordo com a explicação da Rainha das Bruxas. Ele basicamente tá tendo a anti-magia tentando absorver a sua mana. E por não encontrar mana, ela acaba fluindo pelo garoto e dando a ele aquela transformação. Então o Asta sempre utilizava isso através da caçadora de demônios. Mas agora a gente sabe que ele também pode usar as mesmas técnicas com as outras espadas. Então basicamente. Ele pode fazer com que a anti-magia flua completamente por todo o seu corpo a partir deste momento já. O Asta antes aprendeu a fazer a anti-magia fluir pela sua primeira espada. E então ele fazia com que ela fluísse em todo o seu braço. Criando a sua primeira transformação. Depois disso ele viu o quão difícil era manter aquela transformação. E focou em aprender a dominar ela por mais tempo e continuar utilizando no meio dos seus combates. Agora tudo isso já não é mais um problema pra ele. Ele praticamente já era capaz de utilizar pelo tempo que quisesse. E não só isso. Ele conseguia manter muito poder mesmo sem se transformar. E agora que ele já sabe mais sobre a anti-magia. Ele pode sim fazer com que ela flua por todo o seu corpo. Criando o modo demoníaco completo primário. E eu acredito que esse vai ser o foco do seu treinamento agora. Fazer com que a anti-magia passe a fluir em todo o seu corpo. Mesmo assim não seria um acordo completo com o demônio. Porque basicamente pra isso. O Asta teria que fazer com que todo o seu corpo suporte completamente a anti-magia. O que vai levar um bom tempo. Ele vai primeiro precisar dominar toda essa transformação que a gente acabou de conversar. Pra depois pensar em fazer um novo acordo. Vamos agora pra próxima. A pergunta agora é do Inex. Será que o Asta vai ser treinado por uma pessoa que já foi? Ou é possuído por algum demônio? Pra sim treinar o seu corpo pra poder se adaptar com anti-magia? Eu acredito que sim. Mas não por uma pessoa que é possuída ou foi possuída. Não. Pelo próprio demônio. Eu acredito que vai ser o ser que vive dentro do interior do Asta que vai o treinar. Aquele ser disse que o garoto era fraco. Que não compartilharia o seu poder com ele. Que o Asta não suportaria aquilo. E que bem. O garoto não gostou nada do que ouviu. Mas a gente conhece o Asta. E obviamente isso não vai fazer ele desistir. A gente sabe que desde que era criança. O Asta ouviu muito que ele não conseguiria se tornar um mago. E que sua magia nunca iria surgir. Mas o garoto sempre voltou e continuou em frente. Porque ele sempre teve a sua magia. Que é não desistir. Então o Asta nunca abandonou seus sonhos. E ele continuou se fortalecendo. Ao mesmo tempo que continuou ao lado das pessoas. Que muitas vezes diziam que ele não ia conseguir. Então mesmo o demônio dizendo que o Asta é fraco. E que não compartilharia o seu poder com ele. Obviamente o garoto vai continuar indo atrás dele. Se perturbando ao máximo até que o demônio ensine a usar o máximo de poder que der para ele usar. E eu acho que é realmente isso que vai acontecer. O Asta vai voltar e perguntar para ele por que ele é fraco. Por que ele não tem poder o suficiente para fazer um novo acordo. E entender mais da antimagia. Aprender a antimagia com o usuário original. Então eu acho que o demônio vai treinar o Asta. E vai mostrar passo a passo para ele. Como usar mais da antimagia. Até que possa fortalecer completamente seu corpo. E aí fazer um acordo completo. Afinal a gente ainda não conhece os objetivos daquele demônio. Mas a gente sabe que o seu objetivo é fazer com que o Asta se torne seu receptáculo. E aparentemente para que ele possa andar livremente com todo o seu poder. Vai ser necessário que o Asta domine completamente a antimagia. Que ele se torne um receptáculo capaz de suportar completamente todo o poder da antimagia. Então basicamente o demônio deve aceitar sem pensar duas vezes em ensinar o Asta sobre a antimagia. Sobre este poder. Como dominar o poder. Como fazer fluir mais em seu corpo. Porque assim o Asta só estaria se fortalecendo e se tornando mais capaz de usar a antimagia. E depois se tornando também capaz futuramente de dominar 100% daquela transformação. Assim com o Asta ficando mais forte e conseguindo fazer um acordo que domine todo o seu corpo. O demônio finalmente poderia cumprir os seus objetivos que dizia desde o início. Tomar o Asta como seu receptáculo. Ele deseja o corpo do garoto mais a mais de um ano. Eu já venho dizendo para vocês que ele não deseja o Asta como está agora. Ele deseja que o garoto da antimagia se torne a própria antimagia. Alguém que faça com que o poder demoníaco flua totalmente. E assim o demônio vai poder andar livremente pelo mundo dos magos. Que aparentemente é o seu desejo desde o início. Até porque a gente já viu outras possibilidades em que ele poderia dominar completamente o Asta e não o fez. Isso aconteceu bem recentemente na batalha contra o Dante. O ser que vive dentro do interior do Asta ficou extremamente furioso com aquele vilão. Ele estava querendo lutar contra o Dante também. Mas a gente sabe que o Dante é um adversário do Asta, não dele. Mesmo assim ele quis participar daquela luta e viu o Dante como seu adversário. E se o Dante queria abrir o portal dos demônios, por que ele teria ele como seu inimigo? O demônio do Asta tem algum segredo? Um grande segredo? E ele quer fazer tudo do seu próprio jeito. Na luta contra o Dante o Asta estava inconsciente. E assim como a gente viu a sua explicação na primeira aparição do demônio. Ele já tinha dito que é só o Asta ficar inconsciente que ele pode dominar. E ele dominou naquele momento. Mas levou todo o seu tempo em uma grande batalha contra o Dante. Enfrentando o líder da tríade completamente furioso. E usando o máximo de poder que tinha. Fazendo de tudo para tentar acabar com o Dante. Ele tomou o adversário do Asta como seu próprio adversário. E ele ficou naquela batalha até o fim. Ele não tentou fugir e não tentou dominar completamente o Asta. O que significa que ele não quer possuir o garoto agora. Possivelmente vai esperar para que Asta fique muito mais poderoso do que está atualmente. Ele iria tentar tomar o garoto como receptáculo. A gente pelo menos acredita que é isso. Afinal também existe a possibilidade de que desde o início ele não queira tomar o garoto da antimagia como seu receptáculo. E sim ficar ao lado dele por seus próprios motivos. Ele pode ser sim também inimigo dos demônios. E por este motivo estaria sempre lutando ao lado do Asta e compartilhando seu poder. Até agora podemos considerar que o demônio do Asta é sim o maior dos mistérios de Black Clover junto com a família do Asta. E ainda possivelmente falta muito para a gente conseguir saber mais sobre todos eles. Sobre todas as revelações que ainda não foram feitas em Black Clover. Mas tudo isso ainda abre muitas portas para a gente. E também mostra que o Asta e seus companheiros tem muito para nos mostrar. Mas essas são as perguntas que eu separei para o vídeo de hoje. Então comenta aí embaixo as suas dúvidas também. Eu vou deixar um comentário separadinho aí para isso. E também comenta qual você acha que é o segredo do demônio do Asta e da família do Asta. Fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço e tchau!